Bom dia a todos nesta terça-feira. Que tempo é o tempo do dia de hoje que precisamos para resolver as nossas necessidades. Mas, reflexão do dia, você se preocupa com o que o outro pensa de você? Nós não deveríamos nos preocupar não. Porque nós temos que viver sempre preocupados muito mais com o que Deus vê em nós. E muito menos com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Enquanto você se preocupar com os juízos dos homens, estará vivendo de aparência, de procrizia. Só para aparecer bem aos olhos daqueles que nunca terão direito de serem seus juízes. Mas, se estiver permanentemente ocupado em viver bem aos olhos de Deus, aí sim, você cuidará de se aperfeiçoar cada dia mais, com a certeza de que depois poderá subir o pódium da recompensa eterna do Criador.